Pode ser o marido, o senhor não controlou, ele vai e volta quando quer Ele vai e volta quando quer, ele vai e volta quando quer, ele vai e volta quando quer Ele vai e volta, ele fala, você abre e abre e abre e abre Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, cala, cala Você é a pior pessoa que eu já conheci na minha vida Anda, revite, anda